Abertura 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 O meu amor, e eu, iludido, me peguei a você, você me pediu, que eu não sei porquê, só me fez, se foi, pra me fazer sofrer, você me pediu, e agora me esqueceu, olha meu bem, você vai chorar, como agora chora, você me pediu, todo meu amor.